Antes de turnê com o irmão, Junior, a cantora cogitou encerrar definitivamente a carreira após diagnóstico e falou sobre o assunto, Sandy cedeu uma entrevista reveladora para Felipe Solari, no YouTube. Durante a conversa, a cantora, de 38 anos, causou choque ao falar sobre uma doença. Sou muito alérgica. Choveu, eu estou espirrando. Até sofri com isso bastante tempo porque tenho uma sinusite crónica, disse a famosa, que chegou a cogitar o fim dos palcos de vez. No fim de 2018, eu sofri tanto que cheguei a me questionar se ia continuar a minha carreira porque me atrapalhava demais. Era pigarro o tempo inteiro, relembrou a irmã de Junior. Ainda tenho essa condição porque faz parte da minha natureza. É crónico. Mas agora estou muito melhor. Continua me atrapalhando, mas não de um jeito que me faça pensar em parar de cantar, acrescentou a musa. Lucas Lima, o marido de Sandy, faz desabafo sobre novo trabalho e chama atenção sobre questão social em paralelo à carreira da esposa. O músico anunciou que está envolvendo em um projeto sobre presos que vivem em situação precária. Nas redes sociais, ele divulgou o conteúdo e fez questão de chamar atenção para esse problema social. Documentário Encarcerados, com trilha original minha, está em cartaz. Pesadíssimo, mas necessário para a gente entender o caos e a bomba relógio que é o sistema carcerário brasileiro, escreveu o artista na publicação sobre o projeto. O filme, produzido em 2019, está disponível em alguns dos cinemas das capitais e foi inspirado no livro Carcereiros, do médico Drauzio Varela. O filme, produzido em 2019, está disponível em alguns dos cinemas das capitais e foi inspirado no livro.